começar mais um vídeo relembrando a jovem guarda se inscreva no canal estará ajudando nosso canal se inscreva e compartilhe porque nós temos certa dificuldade de compartilhar eu voltarei aonde passei com você que é a minha paixão quantas vezes eu fiquei a esperar por você meu bem não sei porque você não vem não consigo ficar sem passar por aquele lugar louco estou para lhe falar e para mim será tudo a vida que posso encontrar sou só seu meu bem sem ninguém você sempre será o meu bem eu voltarei aonde passei com você que é a minha paixão quantas vezes eu fiquei a esperar por você meu bem não sei porque você não vem não consigo ficar sem passar por aquele lugar louco estou para lhe falar e para mim será tudo na vida que posso encontrar sou só sem ninguém você sempre será o meu bem você sempre será o meu bem bem é muito difícil o ensaio com as músicas do Jerry Adriani e do Roberto também não vou dizer que é vamos estar ensaiando melhor para os próximos vídeos você deixou alguém a esperar você deixou mais um na solidão quem me dera meu bem eu pudesse outra vez te abraçar e afasta para sempre a tristeza do meu coração esqueça que já fiz você chorar esqueça tudo e volte para mim eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim você deixou alguém a esperar você deixou mais um na solidão quem me dera meu bem eu pudesse outra vez te abraçar e afasta para sempre a tristeza do meu coração esqueça que já fiz você chorar esqueça tudo e volte para mim eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim as folhas caem o inverno já chegou e onde anda onde anda onde anda o meu amor que fui embora sem ao menos me beijar como as folhas que se perdem pelo ar mas ainda nela eu penso com muito carinho as folhas vão caindo e eu choro baixinho mas tenho a esperança e ela vai voltar as folhas as folhas quando caem nascem outras no lugar nascem outras no lugar as folhas as folhas já chegou já chegou e onde anda as folhas 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 não esquecerei meu eterno amor meu eterno amor não sei viver não sei viver sem o teu calor sem o teu calor quando o dia acaba quando o dia passa e a noite vem e a noite vem choro sem cessar choro sem cessar por você meu bem desde que você se foi pra não voltar espero o dia de ver você chegar de ver você chegar que será da lua que será da lua se não anoitecer que será de mim longe de você a esperança é a última que morre por isso eu fico a esperar só quero que um dia você me namore e que também possa me amar um dia mais mas pra mim não faz diferença já consegui me acostumar vamos continuar com mais uma vieram me dizer que você não me quer e que você está pensando em me deixar não me interessa se é verdade ou não porque só me interessa você se um dia ainda você lembrar que existe alguém que sofreu tanto que sofreu tanto só por te querer também volte então querida darei a minha vida pensando em você estarei também pensando em você estarei também bem são muitas canções e o tempo já se venceu até o nosso próximo vídeo se inscreva e compartilhe para ajudar o nosso canal está muito complicado com os bloqueios do facebook até o nosso próximo vídeo até o nosso próximo vídeo